Com a nova onda de crescimento de casos da Covid-19, em que 24 horas, por exemplo, foram mais de 1.500 casos confirmados aqui no Piauí, o Vida Saudável tem o compromisso com você de trazer mais informações sobre essa doença. Então nós vamos tentar entender por que pessoas acima do peso correm mais riscos com o coronavírus. Pesquisas já realizadas apontam que pessoas com obesidade têm mais chances de ter quadros graves da doença e até morrer. Então nós convidamos aqui o médico endocrinologista Aécio Lira, que também é doutor em endocrinologia, para falar sobre este assunto com a gente. Seja bem-vindo, doutor Aécio, para trazer mais informações sobre essa doença, que está deixando muita gente preocupada, são muitas pessoas infectadas. E é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Neyara. Obrigado ao convite de estar falando de pandemia, de estar falando de Covid. Afinal, ainda estamos vivendo esse triste momento da saúde. E é importante trazer essas questões que possam trazer mais informações aí aos nossos telespectadores. Bom, desde que a pandemia começou até agora, muitas informações já foram trabalhadas, muitas pesquisas foram feitas, muitas coisas que a gente achava que era de uma forma no começo, a gente viu que já era de outra forma. Então, acho que a medicina aprendeu muito e a população também vem aprendendo junto com os especialistas. E logo no início da pandemia, se viu muitas pessoas com obesidade a doença agravar de uma forma rápida com essas pessoas. E o que a ciência já diz em relação a isso? Realmente existe essa relação de gravidade da doença com a obesidade? É muito bem colocado, Neyara. Essa foi uma questão que provocou muita dúvida. E a ciência começa pela dúvida, começa pelos questionamentos. E causou muita estranheza que pessoas que entre 20 e 40 anos, que a princípio não tinham nenhum outro problema de saúde, apenas a obesidade, tinham uma forma mais grave da Covid-19. E é importante trazer que, num contexto mais atual, a própria obesidade já é uma doença crônica. Então, essas pessoas já tinham alguma condição. E os estudos mostraram que realmente a obesidade oferece algumas causas para uma potencialidade de gravidade na Covid-19. Quais são essas causas? Bom, existem algumas causas. Uma delas no que se refere às causas respiratórias. A obesidade está relacionada a doenças restritivas no pulmão. Então, o paciente obeso tem uma maior dificuldade de se colocar num ventilador mecânico. A obesidade também está relacionada à apneia do sono, que pode estar relacionada também a acúmulo de gases, como os gases carbônicos. A obesidade também pode oferecer uma via aérea difícil ao paciente obeso. Ou mesmo uma dificuldade técnica em uma das estratégias de ventilação, que é a ventilação em prona. Quando o paciente fica colocado de barriga para baixo e é tentado recrutar, trazer os alvéolos que estão na parte posterior do pulmão. Isso seria as questões só respiratórias. Eu como leiga, assim, eu imagino que para a gente respirar a gente está levando oxigênio para dentro do nosso corpo. Então, quando você tem um corpo obeso, com mais peso, você precisa de mais oxigênio ou não? Então, é mais difícil para aquele pulmão que vem inflamado por conta da Covid levar esse oxigênio para todo o corpo? A obesidade em si, e aí existem graus de obesidade, desde a obesidade grau 1, que seria o IMC entre 30 e 35, até a obesidade mórbida, IMC acima de 40. Todas elas existem um risco aumentado de complicações respiratórias da Covid. Porque o indivíduo obeso, ele tem uma dificuldade ventilatória maior, que envolve não só o pulmão em si, mas até a musculatura que envolve o aparelho respiratório. Se fala muito em trombose, quando se tem Covid, num paciente obeso, esse risco, ele é aumentado também? Sem dúvida. Além das questões respiratórias, as questões circulatórias de todas as doenças cardiovasculares, elas são aumentadas no indivíduo com obeso. A gente sabe que o paciente com obesidade, ele tem mais risco de cardiopatia, de hipertensão, de diabetes. E tudo isso oferece um maior potencial de gravidade. E as questões no que se refere aos eventos tromboembólicos, como a própria trombose, ela é, sem dúvida nenhuma, aumentada no indivíduo com obesidade. E são essas questões, são esse entendimento bastante atual, que muitas vezes o paciente vai somando complicações, vai somando comorbidades. E isso muitas vezes vai entrando numa espiral, numa sequência de eventos que pode levar, inclusive, o paciente à morte. Agora, não quer dizer também, doutor, que todo paciente obeso que tem Covid vai ter um caso grave da doença, né? Tem muitas pessoas que estão aí acima do peso que não sentiram, que não tiveram a doença grave. Não, com certeza, Neyara. Na verdade, o nosso objetivo é tentar trazer essas explicações, mas não provocar um pânico exagerado. Esses entendimentos, na verdade, nos levam a tentar focar nessas questões para que as pessoas busquem uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida e que possam passar por infecções, ou como é a infecção pelo coronavírus, ou outras condições com risco minimizado de problemas. Quando se fala em Covid, antes, no início da doença, eu lembro que as pessoas achavam que era uma doença pulmonar. E hoje se fala que é uma doença que afeta todo o corpo, né? Neurologistas trabalham também com questões, com sequelas que ficam, porque... Eu queria que você explicasse melhor como que funciona a Covid no nosso corpo. Na verdade, a Covid é uma infecção por um vírus, o coronavírus, e isso pode levar a uma resposta inflamatória exacerbada. A princípio, o aparelho respiratório é o principal alvo desse vírus. Hoje, sabe-se que a nova variante, ela costuma acometer mais via aérea superior, mas... A Omicron, não é isso? É mais a parte superior, diferente da Delta. Diferente que os acometimentos eram mais da parte pulmonar, em que pese a gente está numa fase diferente, com o maior avanço da vacinação, que nos protege sob formas mais graves, né? Agora, o quadro, quando ele entra num contexto sistêmico, né? A infecção, ela pode levar a um quadro de infecção generalizada, de sepsis, o indivíduo pode ter respostas no corpo de uma forma ampla. Então, pode ter trombose, pode ter evento cérebro vascular, AVC, pode ter evento abdominal. É insuficiência renal também, não é isso? Insuficiência renal, ela pode acontecer num contexto mais amplo, onde algum aparelho, como o coração não está funcionando, aí o rim passa a não funcionar. Então, são questões complexas, mas sim, a obesidade, ela consegue aglomerar todas essas, aglomerar boa parte dessas comorbidades, e por isso, muitas vezes, precisa de um cuidado, porque é um paciente que pode ter uma forma grave. Então, doutor, uma pessoa que está acima do peso, é obesa, ela contraindo o coronavírus, ela tem que ter uma atenção especial? Ela tem que ficar mais atenta ou não? Eu acho que sim, eu acho que sabendo que ter obesidade, ter essa doença crônica, pode levar a uma forma mais grave, eu acho que a pessoa, sim, tem que ficar mais vigilante, sempre consultar um médico de referência, ficar mais atento em relação às questões como uma febre que não passa, ou, por exemplo, a saturação que está no nível menor, e essa atenção pode levar... Qual é o nível da saturação? A saturação normal é acima de 92%. Se estiver abaixo de 92%, já tem que ligar o sinal de alerta? Tem que ligar o sinal de alerta, você não deve tentar se automedicar e procurar um médico de referência para que possa lhe acompanhar diante desse sinal alterado. Então, por isso que é importante a vacinação, não é para todo mundo, mas principalmente para as pessoas obesas também, que é uma comorbidade. Sem dúvida, a vacinação, ela está nos munindo de uma melhor imunológica, e nos oferecendo mais condições de passar por essa nova onda da pandemia de uma forma diferente. E o paciente com obesidade, ele realmente precisa ser vacinado de uma forma precoce. Infelizmente, isso foi entendido pelas instituições em saúde, e o paciente conseguiu ser vacinado antes e está mais protegido diante dessa gravidade da Covid. Se a gente não estivesse com um nível de vacinação tão alto como a gente está, provavelmente essa nova onda poderia trazer um resultado muito pior, né? Eu acho que sim. Eu acho que, felizmente, a gente está num momento diferente. A população brasileira aderiu muito bem à vacina, diferente de outros países, inclusive nos Estados Unidos, Europa. Eu acho que, nesse ponto, a gente, a população aprendeu, nós aprendemos, médicos, a própria população, a lidar mais com todas as medidas de prevenção e aderir à vacina. Ok, então. Tem algo mais o que você quer falar, doutor Aécio? Não, quero só agradecer o convite de estar aqui falando dessa questão referente à obesidade, que também é uma doença crônica e merece também toda a atenção, não só das pessoas, mas do próprio sistema de saúde. Ok, então. Deixa eu conversei aqui com o médico Aécio Lira, ele que é endocrinologista e que trouxe informações sobre obesidade e a gravidade da Covid-19. Muito obrigada, doutor Aécio. E a gente está sempre aqui à disposição no Vida Saudável. Obrigado. Parabéns pelo programa que traz informação de qualidade para todos. Obrigada. É um prazer tê-lo aqui.